Minha Francisco Glicério, Campinas, 20 de abril, 2013, olha o perigo, criação encostada nos carros. Dá uma olhada, o que é isso? Já passou da hora da sociedade exigir criação enterrada. Toda ela, companhia de luz, recebe aluguel em cada poste de cada concessionária, olha só. Só quem fica com prejuízo é a sociedade. Vamos mudar essa história.